Mãe, você já viu o preço do meu telefone? Querida, eu já falei que eu vou ver depois. Caraca, você... Você já me mandou o link. Olha, eu tenho o link salvo, pelo menos. Depois eu vejo o preço e a gente discute isso, tá bom? Você ao menos sabe comentar no link? Sei, querida. Eu não sou burra, não. Eu sei achando essas coisas. Ai, pera... Calma, calma. Sua tia tá me ligando. Oi? Primeiro, não, 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 hein? Que isso? Você vai viajar? Tem que deixar os pais aqui. Eles não podem viajar. Vai ficar muito frio lá pra onde você vai. Brim, brim. Querida, não. Já falei. Você não vai comprar passagem atrasada pra eles, né? Pode trazer eles pra cá e a gente pega eles no aeroporto. Tudo de boa. Tá brim, 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 brim. Para de reclamar. Já tá decidido. A gente tem espaço aqui em casa. Faz muito tempo que eles não veem a netinha. Vocês moram longe, mas a gente consegue. A gente pega eles. Vai estar tudo certo. Não tem problema, não. Brim, brim, brim. Brim, tchau, tchau. Então, filha. Acabei de falar com a sua tia. O que que aconteceu? Ela vai viajar lá. Você sabe que ela tava planejando viajar? Sim. Só que não tinha mais passagem pros avós e lá era muito frio. Então, eles vão vir aqui e ficar com a gente. O que? Aqueles velhos chatos? Olha o que falta de respeito é essa. Mãe, peraí. Mas, por favor, mãe. Mas você já viu o dinheiro do meu telefone? Querida, depois que os seus avós forem embora, a gente vê esses... Eu penso no seu telefone, entendeu? Ai, já vi que você vai gostar todo o dinheiro do meu telefone com os meus avós. Chega de falar de telefone, pelo amor de Deus. A gente vai terminar de lanchar aí, que a gente vai dormir e amanhã pegar os seus avós no aeroporto. Ah, fi, tá bom. Ah, finada, para de rolar o olho também. Mas eu tenho que ir pra levar... Sim, você tem que. E eu vou estar trabalhando, você vai cuidar dos seus avós. Ah, mãe, fala sério, caraca. Fala sério o quê? Você não vê eles há muito tempo. E por que eu preciso vê eles agora? Por que eles estão subindo sua falta? Ai, esses velhos, o cuidado deles é uma pinóia. Caraca, que chata a minha mãe. Ela nem vai conseguir comprar meu telefone, vai gastar todo o dinheiro com os meus avós chatões. Ai, aqueles velhos também não vão ajudar em nada, né? Não vão fazer diferença alguma. Aqui, eu não, só vão me atrapalhar. Ai, só falta eles dormirem aqui no meu quarto. Só falta isso, né? Coisa chata. Vão estar sempre reclamando de eu querendo ter que comer, dormir cedo. Ai, que chatos. Ai, que dor nas costas. Mas tá tudo bem. Vamos logo acordar a menina, que já tá na hora de buscar meus pais. A despertador já tocou. Filha, acorda. Acorda. Mãe, me deixa. Quem te deixa o quê? A gente vai buscar seus avós no aeroporto. Ai, de volta esses caras chatos. Olha, fala direito. Eles já estão chegando. A gente não pode deixar eles lá esperando. Eles são velhinhos. Vamos. Tá bom. Vem tomar café. Come logo. Para de reclamar. Ai, filha mãe, mas nem você vai aguentar. Logo eu vou ter que cuidar deles sozinha enquanto você trabalha, né? Muito legal. Você vai ficar livre deles. Eles não são velhos largados, não. Eles sabem se cuidar. Só você dá uma atenção pra eles, querida. Ai, então eu não vou dar atenção nenhuma pra eles. Vem logo que o táxi chegou. Oi, táxi. Oi. Bom dia. É direto pro aeroporto. É, é bom. Quando você tá indo buscar os meus pais. Tá bom. Olha, vê se... Vai rápido, tá? Pode deixar. Olha, espera isso aí. Espera a gente. É, espera aí. Eu vou ficar aqui esperando você. Oi, pai. Oi, mãe. Oi, mãe. Quanto tempo. Oi. Cadê minha netinha mais bonita? Tô aqui, não você é que vê, não? Fala direito. Ela é tão brincalhona, minha neta. Ai, desculpa. É que ela acordou um pouquinho estressada. Ela não tá brincando com a gente. Ela tá com dor de dente? Não. Tá achando o que, hein? Tô só velha. Olha. Fala direito. Olha, velho. Ela me chama de velha também. Que carinhoso. Eu chamo teu avô de velho, ele me chama de velha. E agora a nossa neta também chamou de velho. Que bonitinho. E essa taxista aí? Espera com isso. Vamos entrar. É de louco, né? Coloca as malas aí. Bom dia. Taxista. A gente veio olhar a nossa neta. Ela tá grande, é bonita, né? Ela é tão inteligente. Ela é tão carinhosa. Fica quieta. Tomara que vocês aproveitem as férias. Obrigada. Obrigada. Que mocinha simpática, né? Porque a taxista merece até gorjeta. É, dá uma gorjetinha aqui. Sim, é aqui, é aqui. Quanta casa tem aqui agora. Olha, na minha época, a última vez que eu estive aqui, não tinha... Ninguém quer saber dessa hora. Quer entrar pra tomar um café, taxista? Não, obrigada. Bom trabalho, muito obrigada. Tchau, taxista. Tchau, nunca mais volte. Vamos entrar, né? Minha neta, minha filha, me mostra seu quadro, suas coisas, suas amigas. Mostra a casa pra eles. Minha neta, você gostou do meu andador novo? Não. Olha, ele vira uma outra perna pro seu avô, porque ele tá com muita dor nas portas. Agora eu sou um cachorrinho. Leva minha mala, porque eu tô com gases. Ah, sim. Para, para. Trata eles direito. Caraca, agora vai... Eu tô falando. Você vai levar a mala deles lá pra cima. Enquanto eu tô trabalhando. Depois você vai mostrar o quarto. Isso. E vai dar atenção pros seus avós, tá entendendo? Careca, mas agora eu sou empregada, né? Pra levar a mala. É só enquanto eu tô trabalhando. Muito bem pra eles. Ela quer ajudar, ela quer ajudar. Não, não quer ajudar. Ela quer piorar vocês. Ela é muito prestativa. A nossa neta é uma química. Ai, mãe, mas que raiva. Por que eu tenho que fazer isso? Por que você não faz isso? Porque... Porque eu vou trabalhar. Agora eu preferia ficar na escola do que tá aqui nessa casa roda. Você vai trabalhar, filha? Sim, eu vou trabalhar. E vocês ficam aqui... Pode... Mas vamos ver TV, velho? Vamos, vamos. Eu tô um pouco cansada da viagem. Ó, teu pai tá com o intestino preso. Ninguém quer saber. O problema é dele. Minha netinha, você tem uma banana daí? Não pode comer banana, velho. Ó, já dormiu, minha filha. Ele tá aqui. Já dormiram. Come, vê a TV e dorme. Ele agora tá assim. Dorme oco. Ai, meu Deus. Chegou naquela fase. Tchau, filha. Vai com Deus. Sim, eu já vou indo trabalhar. E olha que você se comporta, hein? Não. Olha, menina. Problema é dele. Eu não vou cuidar dele. É, olha aqui. Se tu quiser seu telefone, você se comporta. Se não, você não tem chance nenhuma. Tá bom. Tchauzinho. Tchau, mãe. Tchau. 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 Eca, você peidou, vó. É teu vulgo que tá ruim das tripas. Eu falei pra você. Fala pra baixo que eu tô vendo minha novela. Sai da frente, sai. Eu vou... Não. Sai da frente, netinha linda, bem moradinha, boazinha. Eu sei que eu sou boazinha. Tá achando o quê? Vai dormir logo. Que isso? Ai, meu Deus. Que alívio. Picoceiros. Vou pegar minha guitarra. Vou acordar eles. Eles não merecem ter essa casa toda pra eles. Eu não quero ser empregada desses velhos, não. Tá doido? Ai, que som minha netinha vai dormir também. Mingau, mingau. Mingau? Quer saber? Não, 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 não. Vem. Acorda, meu. Puxa. Puxa. Ai, velho, filha. Você acordou o teu vô assim? Acordou tua vô? Meus ouvidos velhos. Tá na hora de lanchar. Vamos lanchar. Ah, que menina boazinha. É, tá linda, né? Vai logo, seu velho. Ela acordou a gente só pra gente lanchar. Com uma musiquinha original. Ô, menina boa. Mas só que doeu, meus ouvidos velhos. Mas tudo bem. Toca mais baixinho. Mais baixinho, tá, gatinha? É, toca mais baixinho, né? A ideia foi boa, mas... Você aprendeu a tocar muito bem. Ó, o velho gosta de café com leite, né, velho? O problema é dele. É, tem maçã. Neta. Não. Aqui tem uma maçã. Claro que tem maçã. Essa maçã tá docinha, velho. Não, tá mais. Calma, Belícia, mas tá levando meus dentinhos juntos. Eu vou levar, então não vou nem comer. Eu prefiro ir a bagunça. Olha, tem piscina lá fora. Óbvio que tem, tá sendo o quê? Essa casa sempre... Banana, maçã, maçã verde, banana. Cala a boca, velho. Não se aproxima da piscina que você não sabe nadar. Olha que piscina bonita, minha netinha. Ah, você não sabe nadar? Não, você quer mergulhar? Toma, velho. O que é que tá vendo aí? Velho, você caiu na piscina, velho. Ai, meu Deus, você ralha minhas costas. Ai, perfeito. Que perfeito? O quê, menina danada? Pega seu vô, ele tá morrendo. O problema é dele. Não, não, não. Ele é jovem, mas não sabe nadar. Ele tem 93 anos. Jovem? Ele é vampiro. Ai, é agora que ele vai encher a tripa d'água. Vem, velho, vem. Pega teu neto. Pega teu avô, quer dizer. Ai, tá bom, velho. Vem pra cá, velho. Alcança ele, menina. Meu Deus, é. Pega ele, menina. Ai, mas ele não vem pra cá. O que eu posso fazer? Me ajuda, que se eu cair, eu morro também. Ai, meu Deus. Aqui, vô, vem, velho. Isso, pega aqui no andadorzinho. Vem, meu avô, meu avô, meu neto. Um, dois, três. Eu não vivo sem meu velho. E? Já. Já. Escapruja. Pega. Caprusque. Punga ele. Isso, velho. Eu vou conseguir. Velho danado, é uma treta, meu marido. Mas eu não tô conseguindo respirar muito bem. Ai, mas não vai melhorar. Então como tá falando? Vai, amor, vai. Se prepara, se tá todo molhado. Meu coraçãozinho tá meio que parando. Ai, já tem cinco pontes. Vai, meu amor, acorda. Acorda. Respira, corta água. Cospe. Corre aqui. Tá fora, velho. Tem que viver. Quanto, quanto. Que essa menina tá rindo aí? Ela tá achando engraçado isso? Quase fica em viúva. Eu tô com frio, eu preciso me deitar. Vamos lá pra dentro. Ela vai botar a gente na cama quentinha, aquela... Não. Foi sem querer, né, minha neta? Foi sem querer que você empurrou seu avô no fundo, né, neta? Não, ele caiu. Então vamos subir, né? Ah, ele caiu. Foi o andador. Eu te falei pra não confiar nesses andadores da perna torta. Neta, eu achei que fosse você que tinha me jogado, mas eu tô vendo que foi o andador. Foi sim, velho. Vamos lá pra cima. O problema é teu. Vem, minha netinha linda. Não. Vem. Tá bom, eu vou te mostrar o quarto. Isso, nossa cama quentinha. Não é, não vai ser... Olha aqui, ó. Essa é a primeira direita. Nossa, mulher. Tá achando o quê? Vem, eu tô desconfiado da neta. Como assim? Ela tá muito terrível. Vamos tirar o cochilinho. Ei! Que? Que que vocês tão pensando o que estão fazendo? Deitado aqui na cama. Essa cama é tua? Essa cama é minha. Então eu tenho um lugar perfeito pra vocês não verem. Vamos pra outra cama então, velho. É, vamos pra outra cama então. O seu velho, o seu vô já tá dormindo. Deixa a gente aqui. O problema é dele. Olha como é que a piscina acabou com ele. Bem feito. Tá tossindo, coitadinho. Tô nem aí. O problema é dele. Tá, pra onde você quer levar a gente? Olha. Pula no teu corpo. Acorda, velho. Seu velho. Ai, que neta danada. Velho, eu já tô ficando de saco cheio, sabia disso? Essas férias tão uma porcaria, né? Venham pra cá, eu vou mostrar a cama de vocês. Ah, tem uma cama prontinha pra gente. É. Tá bom. Velho, pare de dançar que você vai ficar com dor nas costas. Eu não tô dançando, eu tô meio com raiva. Deixa eu pegar o meu andador. Pega esse andador da perna torta, vamos lá. Já bom. Onde é? Vá, bora, que demora. A gente anda devagar, né? Olha, tu pegou teu voo no colo. Vem. Que menina forte. É, eu não posso ter. Mas onde é o quarto da gente? É, onde é o quarto? Aonde? Aqui é o furou pra relaxar do quentinho? É aqui, pronto. O rocão? No rocão? Aí é tua cama. Eu te joguei aí na sombra, deve ter quebrado com a bunda. Mas aqui dá sereno, vai chover. Mas a gente vai ficar... Tô nem aí, problema de vocês. E um colchão pra mim também. É, vocês vão dormir aí. Ah, garota levada. Ah, menina levada, essa minha neta fofa. Eu vou dormir aqui no frio. Eu tô cansada. Eu tô ficando com muito frio. Tranquei a porta. O quê? A gente vai passar a noite toda aqui. Abre a porta. Abre essa porta, abre essa porta. Velho, vai deitar que tá muito frio. Olha, minha neta, você tá muito malvada com a gente. O problema é seu. A gente já tem muita idade. Você tá tossindo muito, eu vou pra ir. Tá tudo bem? Tá não, acho que eu tô morrendo. Não. É muito sereno. Vai viver muito, a gente tem que curtir as férias. Olha, eu... Ai. Ai. Eu acho que eu vou comer uma bananinha, por final. Mais uma banana? Porque, de repente, é o final dos tempos. Dos meus tempos, né? Pode ser a sua última refeição. Vamos pra lá. Família, cheguei. Ué, cadê meus pais? A minha avó tinha... Minha mãe tem novela pra ver? Filha, pai, mãe. Ué, menina, o que você tá ouvindo? Calma, menina. Cadê sua avó e sua avó? Hã? Por que você chegou tão cedo? Ué, eu saí cedo do trabalho pra poder ficar com os meus pais, né? Ah, eles tão no fora. Eles queriam pegar um ar. Que ar fresco, o quê, menina? Tá frio. Por que você não falou nada? Por que você não impediu eles? Eu falei pra eles não irem, mas eles quiseram ir e eles se trancaram. Ué, menina, abre a porta. Por que a porta tá trancada? Eles ficam trancadas. Ai, pai, o que aconteceu? Meu pai tá passando mal. O que é isso? O que os colchões estão fazendo aqui? Ela botou sua neta, neta malfada, botou a gente no frio. A sua filha trancou a gente aqui. Botou a gente no chão. Eu não acredito. Calma, calma, calma. Afonou seu afon na piscina. Eu quase morri. É, ele tá tossindo. Meu Deus, vem pra cá. Deita aí, vocês vão ficar aqui nesse quarto. Não, ela não tem educação. Eu vou ter uma conversa. Eu vou ter uma conversa com elas. Não se preocupa, não. Vem, velho. O que a gente vai fazer? Eu acho melhor, minha filha. Que educação você deu pra essa garota? Essa garota é um monstro. Menina malvada. Ai, você sabe como são os jovens nessa época? Eles ficam muito rebeldes. Quer saber, minha neta? O quê? Aquele telefone que você e sua mãe tanto falavam, que eu ouvia sua mãe falar, que tava juntando tanto dinheiro. Eu tinha todas as condições e já tava preparado com o iPhone na mala, novo, pra poder te dar. O quê? O iPhone é de última geração. É isso mesmo. Não vai dar nada pra ela. Você tem que educar essa menina, minha filha. Eu não vou. Educa ela. Não se preocupa. Eu vou devolver pra loja esse iPhone e vamos viajar pra um outro lugar e não vamos mais voltar aqui. Vamos no hotel com sol. Seu uma taxista, aquela taxista é simpática. Eu já chamei, eu já chamei. Tá bom. Não, por favor. Desculpa que você... Menina, fica quieta. Bandeira do colégio interno. Eu vou colocar, ela vai ver. Ela não pode fazer essas coisas com vocês, não. Olha ela ali, se escondendo nas casas. Ela tá cheia de vergonha. Não, por favor, voltem. Voltem. A gente nem saiu, mas agora você tá se mostrando uma neta muito interesseira e malvada. Nós vamos embora e você não vai ver muito mais. Puta porra, eu quero meu telefone. Não. Depois você manda ela pra essa pedra no nosso sítio que ela vai ver. Sim, ela vai aprender a cuidar da... Da mãe nas vacas. Sim, exatamente. Essa menina precisa ser educada, minha filha. Vocês já pegaram suas coisas? Já, tá chegando aqui. Ó, se o táxi chegar, a gente vai embora e não volta mais aqui. Me manda mensagem do hotel, tá, mãe? Tá. E você prepara, manda ela pra nossa fazenda sem internet, sem nada pra dar comida pras garrinhas. Sem internet na fazenda. Eu vou brigar muito com ela. Aí chegou o táxi. Olá, menina. Oi, vocês de novo? Como é que foram de férias com a netinha? Foi uma bocaria. Foi uma péssima ideia ter vindo pra cá. Agora o velho fechou uma boa férias pra gente. Vamos embora. Aeroporto, por favor. Não, voltem. Fiquem, me dêem meu telefone. Ela só fala em telefone. Essa menina tem muito que aprender sobre a vida. Menina é interessante. Ela vai ver o que é Borana Rosa. Lá vai ver. Você tem iPhone ou menina do táxi? Não. Então eu vou te dar esse iPhone, tá bom? Isso, velho. Sério? Mas a menina curtiu. Viu só o que você fez? Tu jogou teu avô na piscina, botou eles pra dormir lá fora? Que tipo de educação é essa? Não, foi eles que fizeram tudo aquilo. Eles estão entrando. Ah, você acha que eu vou acreditar em você e não neles? Tu viu como eles estavam tremendo? Eles podiam ter morrido, sua mal educada. Tô, né? E o problema é deles. O problema é deles? Vai, por favor, meu telefone. Telefone? Você tem cara de pau de vir pedir o telefone? Você não vai ficar com nada. Eu vou te colocar num colégio interno pra você aprender o que é ter educação. E depois tu vai passar as férias de verão sempre com senso a voz. Não! É, agora fica aí e chora. Ela vai chorar, não vai ter mais televisão no seu quarto, não vai ter computador. Eu vou desligar o wi-fi daqui e vou botar só pra mim. Você não merece nada. Não, não vem com a gente de mãe, não. Mãe, mas a tia, então... Mãe, por favor, eu fiz tantos trabalhos de dia das mães. Ai, que solzinho bom, velho. Ai, aqui tá relaxante a pressão, né? É, ó, eu tô me sentindo melhor, ó. Hum! Nossa, que solzinho. Eu também já estive assim. Que alívio. Gostou desse? Maravilha. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau! Like galerinha ou like meus inscritos? Like galerinha ou like meus inscritos? Oh, yeah! Uhul! Ah, eu tava falando isso. Ah, tá aí, você ganhou?